Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo e hoje eu vim trazer um vídeo de um vestidinho que eu uso em casa, no meu dia a dia. Porque vocês sabem, eu trabalho em casa, meu ateliê é em casa e aí eu tenho vários desses modelitos aqui, só muda alguma coisinha aqui ou ali, eu faço a saia inteira, ou muda um pouquinho o top. Esse negocinho aqui eu poderia ter colocado elástico aqui, tá? E aí, aqui tem três alças, eu poderia ter colocado só uma larga ou só duas, e assim a gente vai mudando, a gente vai mudando, vai fazendo vários modelinhos desse. Aqui embaixo, o último folhinho, olha, é bem franzidinho. Então, gente, como eu gosto muito desse tecido, isso aqui é uma malha liganete. Eu amo essa malha pra ficar em casa, pra passar o dia a dia em casa, porque é muito gostosinha, muito confortável. Mas, pra sair, eu não recomendo, eu recomendo você sair mais alinhada, mais, né, com aquele look mais bonitinho, com um tecido melhor, porque esse tecido aqui é uma malha. Então, ela marca um pouco o corpo. Então, se você já me conhece, já é inscrito no canal, eu tenho certeza que você vai gostar de uma novidade que eu tenho lá pro finalzinho do vídeo. Gente, é imperdível. É uma dica pras costureiras que vocês vão amar. E aí, se você ainda não sabia dessa dica que eu vou te dar no final do vídeo, você ainda não sabia e ficou sabendo agora, compartilha com as tuas amigas costureiras, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, caiu agora aqui de paraquedas, eu peço que você já se inscreva lá, ative o sininho das notificações, tá? Dê aquele like se você gostar, comente bastante, comente se você já sabia do segredinho que eu te contei durante esse vídeo. E comente também se você ainda não sabia, tá? O importante é você mostrar que você tá aí do outro lado, me assistindo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo conferir o passo a passo desse modelito aqui que vocês vão amar, tenho certeza. Tchau! Um quadradinho aqui de 21 por 21 centímetros, tá? Na largura, na altura. Aí, aqui eu vou marcar, marquei que aqui é a frente, tá aqui um F, e eu marquei que ali tá dobrado, e aqui é a lateral. Aí, eu vou começar trabalhando aqui na lateral, que fica embaixo das axilas. Eu vou descer 9 centímetros. Marco aqui, 9 centímetros, um pontinho. Aí, agora, na parte da frente, tá? Aí, eu vou descer 5 centímetros. Esse aqui é o decote, frente. Pronto, marquei o pontinho aqui, você vai já ver que eu vou já transformar isso aqui. Aí, a próxima medida que eu vou querer, o que é? Como aqui tem 21 centímetros, vou... 10 centímetros e meio. Que dá, né? Que eu venho o meinho aqui disso aqui. Por que que eu achei esse meio aqui? Porque aqui eu vou colocar a alça. Aí, eu faço um risquinho, um centímetro pra um lado, um centímetro pro outro. Pronto, aqui, eu já tô fazendo... Já vou fazer a parte que vai ficar a minha alça. Aí, começando desse ponto até aqui no meio, aí eu venho a mão livre mesmo, não vou usar a régua por enquanto, eu vou tentar fazer os riscozinhos aqui, olha. Isso aqui é aquela abertura lateral. Aí, agora, eu faço a mesma coisa aqui na frente. Esse aqui é o decote frente, tá? Isso aqui é a partezinha de cima do vestido, tá bom, gente? Deixa eu usar aqui a minha régua. Tá, aí, agora, ajeitando aqui a... O decotezinho em frente. Poderia descer um pouco mais esse decote, poderia, mas eu vou fazer um acabamentinho nele depois, ou com elástico, tá? Aí, depois vocês vão ver. Se não fosse colocar nada, eu baixaria mais, no lugar de baixar cinco centímetros, eu baixaria... É... Sete. Deixaria mais baixo com sete ou oito centímetros. Então, tá pronta aqui a parte da frente, ó. Dobrado, aqui tem que identificar o que tá dobrado, e a lateral. Pronto, a parte da frente já tá prontinha. 21 centímetros, 20... 21 centímetros menos 15, porque eu vou colocar o elástico depois, ou então, ou um pedacinho de pano. Vou ver o que é que eu vou fazer. Bora ver. Aí, é duas vezes, ó. dobrado, duas vezes, tá? Aí, reserve pra cá, e pego outro papel do... Já cortei pra adiantar. Outro papel com a mesma medida. 21 centímetros por 21. Um quadrado de 21 por 21. Então, todas as partes daqui desse quadrado tem 21 centímetros, tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer? Como essa parte aqui é a parte das costas, eu vou tirar um centimetrozinho, porque a frente, né, tem a diferença do seio, por mais que seja malha, que estica, mas eu vou tirar um pouquinho aqui. Ainda mais que é pra mim, que eu tenho bastante seio. Aí tá, isso aqui é a costa, então eu tirei. Vai ficar menor do que, mais estreita do que a costa, um centímetro. Então, aqui ficou aqui, eu vou marcar de novo, onde é a lateral, porque eu preciso disso pra eu começar a trabalhar. Essa aqui é a costa. A lateral e a dobra do tecido. Tem que identificar isso aqui. Aí, agora, na costa da costa, no meio da costa, eu não vou descer, eu vou ir pro lado 5 centímetros, que vai acabar em 10 centímetros, porque esse aqui tá dobrado. Aí, aqui na lateral, eu vou descer o mesmo tanto, 9 centímetros. Só que como eu já tenho a parte preparada da frente, eu só vou encostar ela aqui, ó, e vou ajeitar aqui a lateralzinha da costa, porque a lateral tem que ficar, da frente tem que ficar a mesma altura da costa. Então, com ele mesmo, eu uso ele como régua. E já faço aqui, o meu decote. O meu... É decote isso aqui? O que é? Curva. Curva da costa, né? Eu gosto desse jeito, o stop que eu uso, a partezinha da blusa do vestido, eu gosto assim. Não sei porquê, parece que fica mais sustentadinho. Se você não quiser assim, pode fazer reto também, não tem problema nenhum. Ó, esse aqui eu vou descartar. Lembrando que esse daí é dobrado, viu? Essa parte ali que eu tô segurando. Dobrado no tecido. Então, tá aqui, ó, lateral, é... Dobrado, e ali é lateral. E a costa também já tá pronta. Duas vezes também, tá bom? Dobrado. Você dobra e corta duas vezes isso aqui. Isso aqui vai ser tudo embutido. Isso aqui é tão facinho, gente, que eu... Às vezes eu nem... Eu só coloco a medida ali e vou cortando no tecido. Mas aí eu tô fazendo pra você entender bem, tá? Você faz isso também, porque com certeza não vai ficar só nesse vestido, vai ter mais. Aí, aqui, eu ia simplesmente cortar os babadinhos, que é 20cm de altura, mas aí eu resolvi também colocar no papel. Olha só. É 20cm de altura o babado por 50cm de largura o primeiro babado, que é o que vai ficar colado no topzinho, na parte de cima do vestido, tá? Aí eu corto duas vezes também. Ah, então tá aqui. O primeiro... Tá aqui. O primeiro é 50cm duas vezes, tá? Na largura. O segundo é a mesma altura, que é os 20cm. Aí mais. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar 10cm a mais. Quiser acrescentar 15, pode também. Até me arrependi, porque esse pano aqui, ele não aparece muito, porque ele é muito... Ele é molinho. Nem apareceu muito o babadinho. Aí o último, ó. Se o segundo eu aumentei 10, o último eu aumento 20. Mas acabou que saiu até mais do que 20, ó. Levei o resto todo do tecido, ó. Toda a largura do tecido, tá? Que dá mais ou menos 1,5m, né? Largura de quase todos os tecidos. Aí cortei duas vezes. Aí o que é que eu vou fazer? Depois, ó. Vou levar lá pra máquina, colocar um elástico, grudar o primeiro babado, colocar um elástico no segundo, no último, o elástico no último, e grudar também aqui. Vai acompanhando que você vai... Não perde nada. Se liga e preste bem atenção. Isso aqui você pode fazer, trabalhar ele em vários outros modelinhos. Pode colocar outro tipo de tecido? Pode. Com certeza. Aqui, olha, eu já... Pra adiantar, né? Eu já coloquei aqui, ó. Tanto o... O moldezinho da frente, como da costa. Aí, o que foi que eu fiz lá? Dobrei o tecido, né? Dobrei o tecido, só que dobrei duas vezes, que vem a... a fazer logo tirar o... O forro, né? Então, tá aqui, ó. Um centímetro a mais aqui, que é a frente, por causa do seio. Aí, tá aqui, ó. Dobrado. Já dobrei um em cima do outro. E aí, já tirei os dois, ó. Ao mesmo tempo. Aqui também, ó. Dois. Tá? Tem duas vezes aqui. Frente e costas. Aí, eu disse que ia colocar um elástico. Eu vou colocar esse... Esse birimbelinho aqui. Na frente. Essa tirinha, gente, ela tem 20 centímetros. A gente vai ir lá pro verloque agora e vai verlocar tudo isso aqui. Depois, a gente vai colocar essa tirinha que tem 20 centímetros por... Pra fazer esse efeito aqui, ó. 20 centímetros por... A largura que você quiser. Dois centímetros, três. Aí, olha, eu cortei seis tiras. Porque eu vou colocar três pra cada lado. De dois centímetros pra acabar em um centímetro. Ela vai ficar fininha. Eu cortei seis tiras de 30 centímetros, tá? 30 centímetros deu o tamanho exato pra mim, pro meu tamanho. Pra você, você mede. Porque se você for mais alta, pode ficar um pouco apertado. Só que, como eu disse, é malha, né? Uma malha que estica bem. Mas, mesmo assim, é um vestidinho confortável e a gente não quer que fique nada... nos apertando, né? Pronto. Agora, vamos pra... Pra overloque. Juntar tudo isso na overloque. Aí, aqui na overloque, olha, já tá aqui... Os três babadinhos. Vou trabalhar com o primeiro. Né? O primeiro babadinho. Aí, o que é que eu venho fazer? Eu pego o elástico aqui. Coloco aqui, olha. Eu vou trabalhar só aqui na overloque. Não vou pra nenhum canto. Então, até o elástico vai ser aqui. Aí, eu deixo maior, menor, aliás, esse elástico, dois dedinhos. Que, quando a gente coloca ele na peça, né? Que a gente tá costurando, ele sai... Ele estica um pouco. Aí, agora eu vou colocar ele no primeiro babado, tá? Aliás, no segundo babado. No segundo babado, gente. Não esquece. Porque esse segundo babado, quando ele tiver com o elástico, é que ele vai ficar no primeiro. Que a gente vai grudar ele no primeiro. Costurar ele no primeiro. Segura bem, olha. Puxa o elástico. E aí, só costurar. Cuidado pra não escapar. Vocês sabem que eu tenho que acelerar, né? Se não, fica um vídeo imenso. Agora sim, bora costurar o segundo babado no primeiro. Aqui, ó. Já tá pronto. O primeiro babado e grudado no segundo babado. Aí, agora, eu vou medir. Porque sempre tem que medir no babado de cima pra poder colocar o elástico no babado de baixo. Certo? Então, agora, eu vou... Pego o elástico. Deixo menor, dois centímetros. Menor do que toda essa largura aqui da... Desse babadinho. Pra não esticar demais na hora que eu costurar. Aí, agora, eu pego o terceiro babado. E coloco esse elástico do tamanho do segundo. Entendeu? Se ficar alguma dúvida, pode me chamar lá. Eu não entendi tal ponto. Ou então, vê o vídeo de novo. Que com certeza. Volta naquele ponto lá que você vai entender. Se você é bem iniciante e não tá entendendo aí eu colocando esse elástico porque eu acelerei. E depois eu vou fazer... É só eu colocando o elástico. O jeito que eu seguro. O jeito que eu puxo. Tá? Isso daí é com o tempo. A gente vai pegando as manhas. Porque tem gente que vai colocando... Como é? O alfinetezinho. Eu não vou colocar o alfinete aqui, não. Porque... Ó, agora eu vou... Costurar... O último babado... No babado do meio. Que é o segundo, né? Acredito que eu tô acelerando muito, nunca que acaba que a gente quase não entende mais. É só a parte de costurar, minha gente. Costura, fazer o papel do elástico aí, é franzir, né? Tem bem explicadinho lá na saia Três Marias que tem aqui no canal. Que é desse mesmo jeitinho, mesmo processo aí. Você não entendeu bem aqui, procura o vídeo das Três Marias. Saia Três Marias. Ó, já coloquei. Já tá aqui. Agora eu vou só grudar a parte de cima. Mas antes disso, eu vou botar um viés. Eu vou medir na minha cintura. Aqui embaixo do meu peito já, tá? Bem embaixo do meu seio. Eu vou medir ele não apertado. De um jeito que fique confortável. Olha aí. Então, ficou... O elástico ficou menor do que essa parte aí. Quatro foi cinco dedos. Aí agora eu vou colocar. Poderia ter feito primeiro esse? Poderia, mas aí... Eu deixei ele por último, porque... A função desse elástico aqui é só dar uma cinturadinha assim, bem... Pra poder receber o topzinho. Porque senão vai ficar aquela coisa folgada, né? Sem forma e sem cintura. Agora nós vamos fechar aqui na overlock a parte... Essa partezinha aqui da frente. Aliás, todo esse vestidinho é feito aqui na overlock. A gente não sai daqui pra nada. Então, por isso que eu tô acelerando bastante. Porque aqui só tá passando na overlock. Eu tô dizendo pra você o que eu tô fazendo, né? Fechou o decote? Fechou as laterais? Porque tudo vai ser embutido. Faz a mesma coisa com a costa. Fecha as laterais. Ainda não fecha aquela parte de cima. Porque eu vou embutir essas tirinhas. Essa tirinha que eu tô fechando aí, vai ser... Eu vou colocar ela no meio. Que eu disse que eu poderia colocar elástico, mas eu não coloquei. Eu vou colocar essa tirinha. Você vai ver depois. Essa tirinha, ela tem 20 centímetros, tá bom? Eu tô fechando também agora aqui as tirinhas. Que vai ser as alcinhas. Eu vou colocar seis tirinhas bem fininhas de um centímetro. A altura delas, 30 centímetros, tá bom? Fechá-las aqui, virar. Preste bem atenção na hora de colocar ela. Aqui eu já virei elas. E olha, eu junto uma do ladinho da outra. As três, né? E aí, pra eu prender, boto uma do lado, não é em cima. Uma do lado da outra. E passo aqui na overlock. Com bastante cuidado. Pra não escapar, tá? Com bastante delicadeza nesse momento. Aqui, ó. Aí, aqui eu unir nessa costura. Se você achar mais fácil fazer isso na outra máquina. Mas faz aqui mesmo. Vai logo pegando a prática. Aí, eu só faço unir aqui, formando as... As duas alças. Duas alças com seis tiras, né? Fininhas. Aí, agora eu vou colocar aqui, ó. Essa é a parte da frente, tá? Como é embutido, eu só vou, abro aqui o lado direito, né? Que aqui tá no lado avesso, tá? Lado direito. Ajeito aqui. Fazendo de tudo pra não ficar uma por cima da outra. Pra ficar assim nas lateraisinhas. Não importa aqui pra que lado que vai ficar a costura. Porque esse aqui, como é bem, é... É bem, como é que se diz? Estampadinho, não dá nem de ver. Faz a mesma coisa do outro lado. Coloca aqui, né? Passando por esse túnelzinho, essa aberturinha. E aí... Costuro. Ó, abri e já tá embutido a parte da frente. Agora eu vou embutir a parte das costas. Ó, vai ser nesse quadradinho aqui. Aí eu vou pegar aqui do cantinho, olha. Até sobra um espacinho, porque aqui tem 10 centímetros, né? E só tem 3 de tira pra cada lado. 3 centímetros, 3 centímetros, sobra ainda... 4 centímetros. Aí eu coloquei o primeiro lado, tirei, não fechei tudo, ó. Poderia ter colocado aqui um... Um alfinetezinho, né? Se você não se sentir muito segura pra fazer isso aqui, coloca o alfinete. Aí só segura direitinho e vou terminar de embutir essa costa. Ajeita direitinho. Aí passa de novo a costura. Aí agora sim eu fecho de vez essa parte de cima, vou passar de novo desde o começo. Pronto, já embutir a frente e já embutir as costas, certo? Como já tá tudo embutido, tanto faz um lado como o outro, porque é a mesma coisa, tá embutido tudo, né? Do ladinho certinho. Aí agora eu vou fechar as laterais embaixo das axilas, certo? Aí o que é que eu faço? Só pego a parte de frente com a parte de costas, unir elas aqui, juntei costura com costura, ó. E aí fechei. Fechando assim, pronto, ó. Fechando assim a lateral. Faço a mesma coisa do outro lado. Tem outra maneira também de fazer isso daí, mas achei melhor fazer assim. Segura a costura com costura, ponta com ponta, e fecho unindo costa com frente. Aí aqui eu já terminei o top. Só vou colocar ele agora, aplicar ele na parte de baixo do vestido, né? E pronto. Não, pronto ainda não, ainda tem mais uma coisa aqui. Ainda tem aquela tirinha. Aí como aquela tirinha que eu vou colocar é na parte da frente. Deixa eu passar primeiro aqui, fechando essas duas partes, né? Eu já vesti, já sei que tá bom. Antes de terminar tudo, vista, experimente, vê como ficou. Aí eu vou fazer um piquezinho, isso aqui é bem no meio. Bem no meio, entre um seio e outro. Eu fiz um piquezinho, aí olha, coloquei e segurei ali, ó. Vim, peguei pelo outro lado, tá vendo como eu fiz? Peguei pelo outro lado e agora é só prender. Aí aqui eu já vou unir com a parte de baixo do vestido. Pronto, já tá pronto. Já tá, já unir, não mostrei, mas já tá unido. Gente, agora eu vou mostrar um segredinho aqui pra vocês, com barulho e tudo. O finalzinho aqui, tá vendo? Ó, o último babado. Eu poderia até deixar assim porque é uma malha, mas eu não gosto de deixar nada sem acabamento. Aí eu vou mostrar pra vocês o segredinho aqui na overlock. Deixa eu mostrar. Tá vendo essa parte aqui, ó? O ponto dela, esse aqui é o regulador do ponto dela. Se ele vai ficar mais apertadinho, mais folgado. E aí a gente faz um acabamentinho aqui. Gente, já fiz muito esse acabamento aqui. Olha. A gente aperta, abre aqui, ó. Vê se tá dando de bem. Abre aqui. Abriu, né? Aí a gente aperta aqui esse negocinho redondinho que tem bem aqui, ó. Aperta. Pra dentro. Aí com ele seguro aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Aí tá vendo? Ele tá... E aqui é o 1, ó. Aí eu vou trazer, vou trazer pra cá, ó. Tá? Pra minha direção. Vou trazer. A gente sente quando dá um estago. Pode segurar lá e sentir. Já deu o estalinho. Aí o meu ponto tava aqui, ó. Na 4,5 ou na 4. Como eu vou querer que ele fique... E é o meu dedo apertando aqui, ó. Como eu vou querer que ele fique um ponto decorativo, eu vou deixar na 3. Ou na 2,5. O ponto fica bem fechadinho. Aí solto. Bora ver se já pegou. Já pegou. Ó, só pra você ver. Ó, o ponto bem fechadinho, tá vendo? É um ponto decorativo. Aí agora eu venho com esse ponto decorativo aqui. E vou passar na toda a volta aqui do meu último babado. Que é o acabamento. Aí, lembre-se. Não vá esquecer isso nunca. Acabou de fazer a sua decoraçãozinha? Vem. Faz o mesmo processo. Traz. Quando a gente tá puxando, a gente sente. Ó, quando a gente tá fazendo isso, a gente sente um clique. Vem aqui, ó. Quando ele faz esse negócio, aí é só tu deixar o tamanho que tu quer. Já usou o teu pontinho pra decorar? Então, bora voltar. Bora deixar no 4,5, que é o que eu uso. Pronto. Já tá normal. Vê? Deixa eu te mostrar de novo. Ó, preste atenção. Olha a diferença desse. Tá mais longinho, tá vendo? Olha, pra trabalhar com malha, a gente tem que ajustar o ponto. Tu não pode mexer nisso aqui e o ponto arrebentar não, viu? Se quiser... Ninguém ainda me pediu, mas quem quiser, eu ensino a regular o ponto. Aí tá aqui o pontinho decorativo.